Oi, você só me mande... Ah, não, Rebeca. Só me dizia, né? Tem um banheiro aqui? Olha, tem um aqui, mas ele fica sempre lotado. Vai nesse corredor reto, que ali tem um que fica sempre vazio. Ah tá, obrigada. Masculino, masculino, feminino... Ai, caramba! Caramba! Bateu o récord de novo? Ei, mano. Ei, mano. Bota aqui, tem um espaço lá atrás também, senão você vai ficar sem espaço daqui a pouco. Aham. Caramba, meu! Pegou? Tem alguém mandando aí? Ou morreu? Toma as portas! Tudo aqui é fila? É, mano. Tá achando que a vida é fácil. É muito xixi saindo daqui. Caramba, meu. Vou procurar outro banheiro. Caramba, mano. Tem papel aqui, não? Guilherme, posso falar um negócio? Não, querido, eu tô muito ocupado agora. Não, mas no máximo 40 segundos. Tá, fala. O quarto lá de cima tem a parte masculina e a parte feminina. E os dois, ambos têm um banheiro masculino e um banheiro feminino. Mas como no feminino nenhum homem vai no masculino, nenhuma menina também tá usando. Só queria saber se não tinha como colocar a placa de masculino no que feminino do nosso lado. Porque senão tá ficando muito lotado e não tá adiantando muito. Tudo bem, vou pedir pra um monitor ver isso. Tá bom, obrigado. Cadêra... 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 Cadêra, cadêra... Tá bom. Finalmente, um banheiro decente. Ô, palestra dessa. O que você tá fazendo aqui? Aqui é a banheira de menina. Sai. Que banheiro de menina? Você não viu a porta? É claro que eu vi. Aqui é o banheiro de menina. Sai. É masculino aqui. Eu não quero saber. Sai daqui. Você tá me empurrando? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você leu o que tá escrito na porcaria da porta? Tira essa sua mão nojenta de mim. Ei, o que você tá gravando aí? Se der alguma merda com o pé é sua. Amiga, babado fortíssimo. Você não sabe o que que aconteceu? O que? Eu encontrei duas pessoas se beijando dentro do banheiro. Dentro do banheiro? Dentro do banheiro. Olha isso. Meu Deus. Você viu? Fala abaixo. A amiga dela tá ali, ó. Oi, desculpa perguntar. Mas vocês estão falando olhando pra cá. Vocês estão falando de mim? Não, a gente não tava falando de você. É que eu tava falando da cortina, que ela é muito bonita. E se não tivesse falando? Qual que é o problema? Problema nenhum você falar de mim. Agora, se você estiver falando de mim pelas costas, eu quero pelo menos saber o que você tá falando. Olha, pra sua informação, nós não estávamos falando de você. Mas se você quiser saber mais, me siga nas redes sociais, tá bom? Ai, ridícula. Ai, amiga, vamos no banheiro? Vamos. Mas eu juro que eu não vou pegar ninguém. E aí, Tobia, suave? E aí, mano, suave? Ô, você sabe que não é irmão, né? Aham. Eu não gosto de você levar atrás de ninguém, não. Na moralzinha mesmo. Aham. Eu tô aqui sabendo de um negócio aí. Uma foto foi espalhada sua aí. Que foto, mano? Essa aqui, mano. Você tá catando essa mina aqui? Caraca, véi. Não tô acreditando nisso. Ô, você nem me contou, Tobias. Mano, é mentira? Louca, a foto provando tudo aí. Mano, não é isso. Nossa, eu vou ter que resolver essa história. Louca, mano. Amiga, vem aqui. Eu preciso falar com você urgente. Olha, amiga, eu só quero te mostrar uma publicação. O quê? O que é isso? Quem publicou? Por que você não me contou? Contar o quê, sua louca? Ué, conta isso daqui. Por que você tá ficando com o menino e não me falou? Mas não aconteceu nada, meu. Eu tava no banheiro, chegou um menino lá. Ele tava lá dentro do banheiro feminino. Eu falei pra ele sair. Eu empurrei ele e depois ele me empurrou. Daí apareceu uma... Foi aquela menina da touca cor-de-rosa. Mas ela vai ver só com quem ela se meteu. Calma, amiga. Não adianta você fazer tudo estressada. Porque se você dá xilique e ficar brigando com ela, todo mundo vai achar que você não tá querendo que ninguém saiba daquilo. E aí que vão achar que é verdade. Caramba. Pior que você tem razão. Pior não. Melhor que eu tenho razão. E agora? Bom, vamos procurar o menino. Ele deve estar passando pela mesma coisa. Bora. Vamos. Ô, Bias, eu não tô entendendo muito bem. Se você tá catando a menina, por que você tá nervoso assim? Ah, mano. Eu não tô catando a menina. Poxa, mas a escola inteira tá falando. Tem a foto. Ah, mas eles tão falando coisas e tão me dando fama por uma coisa que eu não fiz. O problema é que a foto tá, tipo, tão verdadeira, tão realista, que até eu, se não fosse, eu acho que eu acreditava que tá catando, mano. Ô, Tobias, ó, na maciota, mano. Você tem alguma mina lá fora? Não, mano. Tem ninguém lá fora, não. Tobias, vamos fazer assim, então, ó. Mas pega o celular dela e vê se a foto estiver lá. Se a foto estiver lá, a gente coloca ela na parede. E se ela confessar, a gente leva ela na coordenação. Que ela não vai poder falar que ela baixou de um site ou de algum programa, entendeu? Nossa, viu que barato lá, mano? Da hora, né, mano? Tudo isso só começou porque você entrou no banheiro que não era pra entrar. Cala a boca! Gente, calma. Eu tô aqui pra resolver o problema da publicação que estão falando mentira de vocês. Agora, se vocês ficarem brigando, não vai adiantar nada. Eu acho que a gente tem que falar com o coordenador, mostrar a foto da postagem e falar tudo o que aconteceu pra ele. O problema é que essa foto tá, tipo, tão verdadeira que até eu tô com dificuldade de acreditar que a gente não se beijou. Ó, posso dar uma dica? Se vocês se beijarem, resolve o problema. Ridícula. Tá vendo? Já combina. Não, agora falando sério, a gente tem que procurar a menina, fazer ela falar a verdade, mesmo se for pra encostar ela na parede. Porque a gente tava lá, a gente sabe o que aconteceu, mas ela tá mentindo. Mas ela não vai admitir que ela tirou a foto, eu sei que ela não vai admitir. Eu sei que ela não vai admitir e ela pode até alegar que ela tirou a foto da internet. Não, porque daí a gente faz o seguinte, se a gente conseguir pegar o celular dela, a gente pode acessar os arquivos da câmera e ver que foi tirado de lá o celular dela. E sendo tirado do celular dela, não tem como ela mentir. Pode crer, perfeito. Calma gente, calma! Eu juro que vai ser uma brincadeira, eu não sabia que ia ficar desse tamanho. Celular. Mas você devolve? Ridícula, claro que eu devolvo, porque eu ia devolver. Olha, professor. Tá aqui, essa é a foto que eu te falei. E é claro que só pode ter sido tirada do celular dela. É, eu acho que vocês tem razão. Pode ir embora os dois que eu vou conversar com ela. O que de construtivo você acha que você vai conseguir divulgando foto de pessoas se relacionando? E se eles estivessem se relacionando? Desculpa, foi só uma brincadeira. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Eu sabia que aquela conversa ia ser uma conversa bem longa. E preferi não ficar por lá. A Cailene estava certa. Conversar é o melhor caminho. Às vezes a gente fica irritada. E pensa que tem que resolver tudo na bravura. Mas quando a gente conversa, a gente faz até amigos. Então, vamos mostrar aqui. Bom, vamos lá. Tchau.